Fim de semana violento na nossa região. Em Governador Valadares, um jovem de 22 anos, ele foi morto a tiros na porta da casa dele no bairro Tiradentes. O crime aconteceu na noite desse domingo. A Alessandra tá chegando aqui ao vivo pra contar desse crime. A gente começa falando desse homicídio aqui em Governador Valadares. Bom dia pra você, Alessandra, por favor. Bom dia, Nico. Bom dia pro pessoal que nos acompanha. Ô Nico, esse jovem de 22 anos que teve a vida interrompida é o Caleb Ribeiro Santos. Esse crime, como você disse, foi na noite de ontem aqui em Governador Valadares. Esse rapaz, ele foi atingido em frente ao portão da casa onde ele morava, na rua Noberto Luiz de Almeida, no bairro Tiradentes. Quando a polícia chegou ao local, o Caleb já estava morto. De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima estava sentada em uma cadeira na porta da casa dele quando um homem, encapuzado, numa bicicleta, chegou e perguntou pelo irmão dele. Na sequência, disparou várias vezes contra a vítima, que foi atingida no rosto, no tórax, nos braços e também nas costas. A perícia da polícia civil recolheu 13 cápsulas de calibre .380 e mais 5 projéteis. Segundo testemunhas, o criminoso teria fugido sentido ao bairro Vitória. A polícia continua à procura dos autores desse crime, Nico. É a violência, né? Na porta de casa, né? Na porta de casa, né? Obrigado, Alessandro. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha a quantidade de disparos, pelo menos de disparos, né? Que cada tabelinha daquela que está no chão lá, aquela marcação, significa a quantidade de cápsula que foi capturada, né? Resgatada ali pela perícia técnica. A gente viu pelo menos 12 sendo colocados lá no chão, né? Significa que foram 12 disparos contra a vítima. Agora, todos quantos acertaram, a gente não sabe, né? A perícia que vai definir isso aí, né? Nossa, Deus do céu. Misericórdia. Violência.